Pessoal, hoje eu trago esse desafio aqui para vocês, que é uma expressão numérica. Eu passei esse desafio para meus alunos em sala de aula, no cursinho preparatório, e a maioria errou por falta de atenção. Então, cuidado, tentem resolver sozinhos, deixem nos comentários aí o que vocês acharam, que eu vou mostrar a solução passo a passo agora para vocês. Não esqueçam aquele like aí no vídeo, que isso ajuda muito o canal do Professor Robson a crescer. E você que ainda não se inscreveu no canal, você está perdendo tempo, tem muitas aulas legais aqui no canal. Então, se inscreva. Bom, chega de papo, vamos para a questão. Olha só. Menos 4 mais 2 que multiplica, veja quando não temos sinal, antes dos parênteses, colchetes e chaves, é porque é multiplicação. Então, menos 4 mais 2 que multiplica 6 dividido por 2 terços, que multiplica 5 menos 2. Por onde a gente vai começar a resolver essa questão, esse problema? Cuidado, porque na matemática, a gente não pode começar a resolver da forma que aparece aqui. Temos algumas prioridades de operações que a gente usa na matemática o pendas. Olha aqui, olha. Ué, mas o que é o pendas, professor? Nunca ouvi falar. Veja bem. Esse P aqui, ele significa parênteses. Então, o P de parênteses, ele engloba também colchetes e chaves. Beleza? Então, primeiro, parênteses, colchetes e chaves. O E, expoentes e raízes. M multiplicação, o D é divisão. Se liga porque na multiplicação e divisão não tem hierarquia. Ué, professor, mas o que significa isso? Hierarquia. Veja bem. Multiplicação e divisão, se tiver numa mesma expressão numérica, a gente resolve na ordem que aparece da esquerda para a direita. Como assim, professor? Veja bem aqui. 20 dividido por 2 vezes 5. Muita gente me perguntou num outro vídeo aí. Ué, professor, mas a gente não resolve primeiro a multiplicação, depois a divisão? Não, não, não. Aqui, olha. Quando aparece divisão e multiplicação na mesma expressão, não tem hierarquia entre eles. Ou seja, a gente resolve na ordem em que eles aparecem da esquerda para a direita. Ou seja, primeiro vou resolver a divisão. 20 dividido por 2 é igual a 10. Agora sim, 10 vezes 5, 50. Cuidado, tá? Porque multiplicação e divisão não tem hierarquia entre eles. Da mesma forma, é a adição e subtração. Não tem hierarquia entre eles. Como assim, professor, não tem hierarquia entre a subtração e a adição? Veja bem, ó. Muita gente acha que você vai resolver primeiro a adição. Mas não, você vai resolver na ordem que aparece. Por exemplo, aqui, ó. 25 menos 5 mais 2. Ó, 25 menos 5 mais 2. A subtração não apareceu primeiro? Então, você vai resolver a subtração primeiro. 25 menos 5, 20, 20 mais 2 igual a 22. Você não pode resolver a soma primeiro, não, tá? Tem que resolver na ordem que aparece. Tanto na multiplicação e divisão, quanto na adição e subtração. Show? Bom, agora que a gente já aprendeu aí a ordem das operações, vamos para a nossa questão, para o nosso problema, né? Nosso problema é o seguinte aqui, ó. Primeiro, nós vamos resolver tudo o que está dentro dos parênteses. Depois, colchetes. Então, vamos resolver isso aqui primeiro? Ó, menos 4. Vou colocar aqui, ó. Mais 2. Vou repetir tudo. Que multiplica 6 dividido por 2 terços. Que multiplica 5 menos 2, 3. Fechou aqui, ó. Agora aqui que tá, ó. Agora a gente vai resolver o que está dentro dos colchetes. Veja bem. Olha onde o pessoal erra, ó. Menos 4 mais 2, que multiplica 6, dividido por 2 terços, vezes 3. Veja aqui, ó. Muita gente acha, né, que esse 2 terços vezes 3, a gente tem que resolver primeiro, né? Aliás, esses parênteses aqui não estão servindo para nada. Por que não estão servindo para nada? Porque eu tenho aqui uma divisão. E na ordem das operações, eu tenho que resolver entre multiplicação e divisão na ordem que eles aparecem. Por quê? Não tem hierarquia entre esses caras aqui. Entre a multiplicação e divisão. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Aí muita gente chega aqui, corta esse 3 com esse 3 e erra a questão. Então, primeiro, a gente vai fazer o quê? Vai resolver essa divisão. Então, vai ficar o seguinte, ó. Menos 4 mais 2, que multiplica 6 dividido por 2 terços. Vamos lá. 6 dividido por 2 terços. Eu posso escrever o 6 como 6 sobre 1, dividido por 2 terços. Divisão de frações, a gente faz o quê? A gente repete a primeira. Tem várias formas de resolver, né? O método tradicional é o quê? Você repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, eu vou inverter essa fração aqui, ó. O 3 vai para cima, para o numerador. E o 2 vai para baixo, para o denominador. Aí sim, multiplicação de frações é fácil. Por quê? A gente multiplica o de cima pelo de cima. 3 vezes 6, 18. Sobre 1 vezes 2, 2. 18 dividido por 2 é igual a 9. Ou seja, essa operação aqui de divisão é igual a 9. Então, vou colocar aqui, ó. 6 dividido por 2 terços. É igual a 9. Vou repetir esse vezes 3 aqui, tá? Por quê? Porque eu resolvo a primeira divisão. Agora, eu vou resolver a multiplicação. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Menos 4, mais 2, que multiplica 3 vezes 9, 27. Show? Agora, como temos aqui uma multiplicação, né? O sinal de multiplicação está oculto. O 2 vai multiplicar o 27. Então, ficará o seguinte, ó. Menos 4, mais 2 vezes 27, mais 54. Menos 4, mais 54. Sinais diferentes. A gente coloca o sinal do maior em módulo e subtrair o maior do menor. Quem é o maior em módulo? 54 ou 4? Veja que é 54. Qual o sinal dele? Positivo. Então, a gente vai repetir o sinal do maior, que é mais. E vou subtrair o maior do menor. 54 menos 4, 50. Mais 50. A gente não precisa escrever esse sinal de mais aqui na frente. Então, nossa resposta, ó. Resposta dessa expressão numérica é igual a 50. Se vocês gostaram da explicação e quiserem tirar um print da tela, tire um print da tela aí e deixe aquele like aí no vídeo, que isso ajuda muito o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você quiser saber sobre o meu curso completo de matemática básica, clique aqui do lado que você vai direto para o meu site e eu explico tudo passo a passo para você. Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.